Atividade física, oferecimento, Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida e Bruda em Náutica, a vida em seus melhores momentos. Oi Maita, prazer, meu nome é Guilherme, nós estamos aqui na Academia Life Iaraçatuba e vamos apresentar para o público, para você, um pouquinho da nossa aula de natação para bebê, os benefícios e vocês vão acompanhar agora um pouquinho do nosso trabalho. Vem com a gente aqui galera. Eu vou passar agora para vocês um exercício que é bem utilizado durante a aula. As aulas ocorrem muito a ludicidade com cânticos e a gente tenta deixar esse momento bem lúdico, com bastante brinquedo, ele bem colorido. Nesse momento, a gente entra com as adaptações sensoriais. O que é isso? É fazer com que a criança se acostume com a água passando no rostinho, nos olhos, a água passando pelos ouvidos, para adaptar a criança ao meio líquido. Nessa fase, quando a criança passa das adaptações ao meio líquido, passa pelo processo da água no rostinho, nas vias sensoriais, eles entram com as imersões, que eles já estão adaptados e eles começam a fazer os deslocamentos sozinhos ou com auxílio. E daí já tem uma imersão, a gente já trabalha profundidade, deslocamento, trabalhos de perninha. E para finalizar, Maita, a gente queria deixar para a população, aqui na nossa aula a gente tem uma forma pedagógica, tudo isso que é introduzido aqui é por profissionais. Então, para que a gente também não coloque as crianças em algum momento dentro de casa, sem uma orientação de um profissional, para que essa criança não venha a ter algum trauma, tenha alguma relação negativa sobre a atividade física, sobre a natação. Respeitar essa fase da natação para bebê com acompanhamento do profissional, ela é muito importante. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto